E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Chain of Decos. Galera, a gente encerrou as quests aqui em Seaside Village, em Basel, só que eu não queria ir embora agora. Lembra que o menininho falou que se a gente pulasse no lago e nadasse pra dentro da árvore, a gente encontrava alguma coisa? Pois é, eu vim aqui no meio procurar e olha só, tem uma árvore aqui, só que primeiro a gente vai dar uma olhada pra cá e ver o que tem pra esse lado aqui, pra essa cachoeira aqui. Que provavelmente vai ter uma coisa pra gente explorar aqui embaixo, tá vendo? A gente não tinha vindo aqui antes porque a gente não tinha voltado aqui com os personagens. Isso é um lugar que a gente volta depois de sair da cidade. Olha só essa caverna. Essas cavernas devem conter goblins escondidos pra gente poder enfrentar. Medalhão, olha um item. E que lugar é esse? Ah, olha só. Lugar secreto, beleza. Bom, esse era um lugar secreto aqui em cima. Vamos seguir a dica do menininho lá na cidade e nadar na árvore que a gente descobre aqui. Eita porra, combate. Não era aqui não, não era aqui que passava não, não era aqui que passava não. Qualquer um lugar que eu tinha que ir que eu esqueci. Ai, 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 ai. Pô, era aqui em cima. Vem cá pra cima. Sobe. Desce aqui. Vem pra cá. Vem cá pra cima. Pronto. Tronco da árvore, galera. Aê. Lugar secreto. Tem que ficar de olho porque pode ter paredes secretas, né? Ficar de olho nas pedras aqui, nas paredes, porque elas podem conter uma passagem secreta, né? Olha, bastante dinheiro. Ah, aqui só tinha tesouro, galera. Pensei que fosse ter coisa importante aqui. Bom, vamos dar uma olhada aqui no Journal. Olha lá, recompensa. A gente conseguiu 28 tesouros. Ok. Vamos dar uma olhada aqui agora. Fora não tem mais nada. Vamos descer e explorar esse pedaço aqui que ficou faltando. Vamos entrar em Termia Cave antes de vazar desse lugar aqui e matar uns goblins que eu precisava pra fazer um objetivo da... daquela... daquele negócio de recompensa, né? Sangramento do porquinho. Pocadinho do porquinho. Já tomou crítico na boca. Toda vez que a personagem é crítico, a gente ativa o negócio de pétala dela. Então é muito bom a gente focar em crítico nessa personagem quando ela upar de nível da próxima vez. Dá debuff na... Mosquinha boxeadora. Tomar! Beleza, já matou um. Vamos roubar a mosquinha antes que ela morra. Pronto. Ash and Bone. Ash and Bone é bom pra gente dar upgrade em armas. Nesse jogo, galera, você pega tanta arma rápido nesse começo aqui que eu fiquei perdido nos upgrades, mano. Eu fui dando upgrade em umas coisas e eu fui percebendo que elas eram ruins depois. De tanto que eu fui catando outras paradas. Bom, vamos dar uma olhada aqui na caverna. E tinha uma parada que a gente brigou do outro... Ai, bandidos! Oh! Agora tem bandidos em Termia Cave? Ah! Agora tem bandidos em Termia Cave? Eu pensei que fossem ter... É... Os mesmos goblins de sempre ou alguma coisa. Eu não imaginava que ia ter bandidos aqui. Ah, mas eles são nível 1. Nível baixo. Já matei. Toma. Vamos lá. Tamborzinho da terra. Pronto. Morreu. Fraquinho. É o seguinte, mano. Ah... Aqui não tem mapa? Aqui a gente já esteve bem no começo. Não sei se vocês estão lembrados. Eu queria ver uma parada em Termia Cave que era o seguinte. A gente intrigou uma alavanca lá no começo quando a gente fez aquele objetivo. E eu acho que ativa alguma coisa pra cá. Posso estar errado. Pode não ser em Termia Cave. Pode ser em outro lugar. Mas vamos vasculhar aqui porque eu fiquei curioso, galera. Olha um xamã. Eu não me lembro da gente ter vindo aqui. Vamos lá, bolsonarinho. Taca veneno no bicho. Esses bichos são fracos. A gente vai acabar com eles bem rápido. Aquele ali deve morrer pro debuff, acredito. Morreu. Nossa, o cara curou. Morreu, morreu. Haha. X-slash. Os xamãs vão dar loot pra nós. Loot esse que a gente vai usar pra conseguir umas paradas que eu não tinha pego antes. Pronto. Pronto. Goblin Skull e umas paradas. A gente conseguiu o loot. Vamos checar mais a... Olha só. Swift Sandals. Sandálias rápidas. Deixa eu ver aqui. Equipamentos. Titan Helmet. Medalhão. Isso aqui aumenta a magia, o medalhão. Vou colocar na lane. As sandálias rápidas. Um acessório que dá o quê? Chance de agir primeiro na batalha? Ah, vou colocar na... Na nossa ninja. Na nossa assassina. Eu tinha esquecido de vir aqui pegar essas paradas. Ainda bem que eu lembrei, galera. Então podia ter só ido embora e ficado sem. O que tem pra cá pra baixo? Ah, tem mais um baú. Snacks. Beleza. Vamos vazar daqui. Bom, acredito que pra cá não tem mais nada, tá? Pra cá não tem... Acredito que não tem mais nada. Eu vim aqui... Não tem combate. Ah, vai ter combate aqui de novo. Vamos farmar mais uma... Uma caveira daqui, né? Um crânio de xamã. Uma caveira. Um crânio de xamã. E a gente consegue... Ficar com muito mais recompensa depois quando a gente for vender. Nos deals que a gente for fazer. Fire. Nossa senhora, duzentão. Vou roubar ele. Aê! Sturge Bucket, que é o balde. Ele é uma recompensa que a gente vai usar também. Isso aqui parece uma... Uma... Uma montanha... Quase quebrando, né? Ah, não quebra não. Vamos vir pra cá, pra esse lado. Acredito que não tenha nada mesmo, não. É... Waste of time, galera. Não precisávamos ter vindo aqui. Quer dizer, não foi tão waste of time assim que a gente catou item, né? Poderia ter sido... Poderia não ter sido um waste of time completo. Bom, vamos fazer o seguinte. Dá pra dar teleport. Teleport. Teleport menu. Roslyn Fields. A gente pode usar... Aqui. Vamos vir pra cá. Aê! A gente agora tem que ir pro Templo da Chama Púrpura. Que é aquele templo lá em cima. Mas antes, vamos vender aqui os itens. que a gente pegou. Aqui. Goblin Skull. Beleza. Aê, deals. Aê! Uma Light Armor. E... Uma Rapieira nível 3. Olha! Conseguimos armas novas. Caramba, mano. Uma Metal Jerking. Essa... Por que que essa armadura é boa? Deixa eu ver. Acho que ela é boa pra ela, né? Ou é boa pra... Ah, é boa pro Bolsonarinho, pô. Eu acredito que seja boa pra ele. Ou seja melhor pra ela. Vou colocar nela, vai. HP, defesa e Mind. Pronto. Cadê a Rapier que dropou? Nossa Senhora. Ela é boa, galera. Ataque, mágica... Espada Roupeira. Meu Deus, é muito boa, cara. Caramba! Valeu a pena, então. Valeu muito mais a pena do que eu esperava. Vamos subir. GG. A gente podia tentar derrotar aquele Yak, mas a gente não vai conseguir derrotar ele, não. Ele é muito forte ainda, o Talke Yak. A gente derrota ele mais tarde no jogo. Por enquanto, não vai rolar, não. É pra cá, pro lado. Olha o sapo ali. Olha o sapo, de novo. Aquele mesmo sapo, galera. Vamos derrotar ele de novo. É aquele mesmo sapo. Quem tá ligado no sapinho que a gente derrotou? Vou tirar você. Vamos derrotar ele de novo, mano. Deu bobeira, sapo. Deu bobeira, a gente te arregaça, sapo. Deu bobeira, sapinho. Ai, carai. Matou o maluco. E atacou de novo. Sapo cretino. Ahn... Tá bom. Ai, caramba. Vamos lá. Angel Wing no nosso guerreiro aqui. Que sapo safado, galera. Vamos lá. Agility Break. É... Itens aqui. Vamos usar uns snacks. Caramba, mano. Que sapo safado, cara. Tomara que ele não mate o nosso arqueiro, né? Ai, meu Deus do céu, sapo. Por que que você é assim, sapo? Ahn, meu Deus do céu. Sapo, sapo, sapo. Vamos usar um especialzão aqui nele. O nosso Mecha. Que vai ajudar o sapo a ficar mais fraco. Ajudar o sapo a ficar mais fraco? Não, né? Nos ajudar a deixar o sapo mais fraco. Nossa, ele gosta... O sapo... Ah, o sapo ele é... O sapo ele é misógino. Ele só tá batendo na mulher. Poison Bleach. Eu vou dar Petal Storm nele. Toma. Nossa, ele matou ela. Não matou. Quase matou. Ai, caramba. Pronto, reduz a velocidade do desgraçado. Armor Break. Não, acho que eu vou curar ela. Na real não. Vou dar Armor Break no sapo. E vou trocar de personagem. Colocar o cara pra curar. Veneninho. Vamos lá. Olha o dano dessa água, cara. Ainda bem que a gente consegue... Tancar essa água, né? Agora. Vamos curar. Não deixar o Overdrive do sapo... Chegar em Overheat. Power Shot. Toma. É muito dano, mano. Caramba, a gente tá forte, cara. Vamos lá. X Slash. Tome. Bleed. Ela vai morrer, tadinha. Ah, ele bateu no... Ele bateu no Bolsonarinho. Boa, sapo. A gente consegue matar esse sapo nesse turno aqui. Acredito eu. Você ataca agora. Morreu. Aê. Nossa, matamos o sapo de novo, cara. Caramba, a gente tá forte, hein? O sapo é forte, mas a gente é mais. Vamos embora. Vamos voltar ali no templo. Voltar não, né? Ir para o templo. O templo da cor púrpura. Da chama púrpura. A gente não conseguiu... Opa, cristal. A gente não conseguiu... Como é que se diz? A gente não conseguiu água sagrada para poder despertar aquela estátua lá embaixo. Templo da chama púrpura. Bom. Não é chamado de templo da chama púrpura por nada, né? Tá tudo roxo. Bom, eu tô aliviada. Esse era o meu maior medo vindo nesse lugar. Eu me imagino quem mantém essas chamas acesas. Provavelmente o mestre desse lugar. De quem são esses corpos? Algum aventureiro, parece. Mas é estranho. Para julgar pelas roupas, eles estão mortos há muito tempo. Mas a carne não apodreceu completamente. Não seria uma surpresa se eles começassem a se mover. Ah, vamos lá, todo mundo. Deixa essas histórias de contos de fada para depois. Tá com medo? Medo? Eu? De contos de fada? Ah, querido. Tudo bem. Vamos embora. Antídoto. Quais missões eu terminei? Vamos ver aqui. 25. Será que tem zumbis aqui, galera? Ai, ai, ai. Ei, caralho. É um zumbi. É um morto vivo. Será que o morto vivo sangra? É, ele sangra. Ele sangra normal. Eu vou jogar óleo nele. Para a gente tacar fogo nele. É, o zumbi é fraco contra fogo, né? Nossa senhora, 300. Nossa, o zumbi é forte, galera. Ele dá dano. Caramba, ele dá muito dano. Mas a gente é mais. A gente conseguiu arrancar metade da vida dele com fogo. Snacks. Ah, caramba. Ash and Bone. Esse jogo, ele tem uns difficult spikes muito interessantes, galera. Para quem não está ligado. O que é um difficult spike? É um pico de dificuldade. Oh, um cogumelo que paralisa. Se acertarmos ele em batalha, ele pode paralisar o inimigo. Beleza. Então, se a gente acertar esse paramustral, ele paralisa o inimigo. Beleza. Como eu estava falando sobre os difficult spikes. Ele tem uns níveis de dificuldade muito legais. Tipo, ele me lembra RPGs antigos de Play 2. Tipo Final Fantasy XII, Zodiac Age. Eu joguei bastante no canal aí. Em live. Ele tem esses bichos extremamente fortes. E um grinding. E uma história. E umas side missions maneiras para você fazer. E essas combinações de habilidades. Feitiço e tudo mais. Fazem ele ser muito mais interessante. Guilda de Caçadores. Ele tem todas as referências que Final Fantasy tem. Tudo. Essa Guilda de Caçadores é total Final Fantasy XII. Você matar os monstros espalhados pelo mundo. E completar o board de recompensas. É total Final Fantasy XII isso. Final Fantasy XII era inteiro assim. Aham. Sangramento. Ah, gente. Pode acertar. Vamos tentar acertar o cogumelo ali depois. Ou ele vai morrer agora? Ou morreu? Ah lá. Tem como acertar o cogumelo. Vamos acertar o cogumelo para testar? Ah lá. Paralisou o inimigo. Muito massa. Zombie Flash. Carne de zumbi. Ah, que nojento. O que a gente faz com carne de zumbi, cara? Item? Deve ser só loot, né? Eu não prestei atenção se era loot ou se era material. Essas passagens aqui são as passagens que os bandidos usavam, né? E colapsaram, provavelmente. Ah, não. Muito inimigo. Muito inimigo caído no chão aqui, né? Caramba, que salão grande, cara. Eu não quero ir direto lá pra cima. Vamos explorar aqui embaixo. Ai, caraca. Fantasma, velho. Etéreo. Será que ele apanha normal? Apanha normal, aparentemente. Ah, a fraqueza dele é o quê? Putz, agora... A fraqueza deles parece... Dano físico. Não deu pra ver. Toma fogo, bicho. Magic Resist. Beleza. Eles têm resistências... De acordo com a magia que você acerta, provavelmente. Ah lá, Physical Counter. Beleza. Beleza, entendi, entendi. Eles têm resistência de acordo com o que você os acerta. Acerta com magia, ele vai ter resistência física. É, mágica. Acerta com física, ele vai ter resistência física. Pode crer. Vou tirar esse debuff dele. Vou tirar esse debuff dele. Ih, não tem como tirar, não. Ok. Ah lá, deu Miss. Agora ele só morre... Filho da mãe. Só vai morrer pra magia esse bicho aí. Botei óleo nele. Desgraçado, cara. O que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou fazer aqui? Roubei. Tomou fogo. Cara, é o filho da mãe, velho. Physical Resist. Vou ter que tacar... Óleo nele de novo. Tira você. Esse inimigo é... Esse inimigo tá à altura do grupo, né? E ele nem é tão forte assim, aparentemente. Toma! Morreu. Caramba. Olha só. Ainda bem que a gente tem... Ainda bem que a gente tem uma estratégia, né? De aplicar óleo e bater. Hum... Será que tem uma passagem... Nossa, cara. Olha isso, cara. Vamos voltar. Vamos voltar que a gente não olhou o outro lado. Tem uma sala do outro lado que é tipo pra baixo. Nessa sala desse lado aqui, ó. Ou mais fantasma. Ai, sacanagem. Um vai ter que ser fraco contra dano físico. E o outro vai ter que ser fraco contra magia. E se eu ficar trocando? Será que ele fica trocando também? Agora eu fiquei em dúvida, galera. Eu fiquei em dúvida. Será que eu bato ou não? O dano não vai, mas eu aplico debuffs. É bom focar um fantasminha por vez, então. Vamos lá, vamos buffar a Lene. A Lene vai dar fire nele. E pum. Beleza, GG. Hum... Será que eu acerto os dois? Não, deu mince em um. Droga. O bleed deve matar ele. Ou vai dar mince, provavelmente. Ah, o bleed matou ele. Cura todo mundo. Óleo, toma fogo. Ah, ele vai morrer. Alguma coisa vai matar ele. Infelizmente, eu não acerto ele, mas... Alguma coisa vai acabar com ele. Vamos lá. Pressure point. Acabou. GG. Aqui pra baixo tem item. Olha. O que é aquilo ali na sala? Que parada é aquela ali, mano? Vamos entrar nessa daqui primeiro. Dark Resistance. Resistência a trevas. Olá. Olá. Ah, visitantes. Vocês gostaram das minhas chamas? É triste que elas não estão fortes ainda para o farol. Eu tenho muito o que fazer ainda. Acabou? Nossa. Ok. Beleza. Não tem diálogo a mais ali. Será que esse é o espírito do farol? Que as crianças na praia ficam falando? Olha pra água fluindo. O lugar mal... O lugar mal se segura. O lugar tem mais de um século de existência. Eu espero que ele segure algumas horas. Ele aguente algumas horas. Um tosse foi mal. Oh, fantasma. Eu queria pegar água sagrada, galera. Eu vou causar sangramento nos dois dessa vez. Ao invés de causar em um só. Ah, bônus loot. Inimigo brilhante da bônus loot. Tá, um é fraco contra magia, um é fraco contra dano físico, né? Vambora. X slash no segundo ali. Deixa os dois sangrando. Fogo. 300. Nossa, tá muito forte, cara. Que isso, cara? Tá muito forte o dano, cara. Tempestade de pétala ali. Não vai limpar o buff, mas a gente tira o... O exagero ali de overdrive. E... Pressure point. Morreu. Beleza. Oh, skill level up. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera, quem? Quem tem o skill level up? Quem teve skill level up? Ah, olha aqui. Olha que interessante. Alguém teve skill level up. Foi o... O personagem aqui principal, acredito. Ah, os outros também. Poison resistance. É, os dois do começo do jogo tiveram evoluções, porque eles estão há mais tempo lutando, né? Antídoto. Tem um botão. Um som veio de baixo. Ah, eu abri isso aqui com esse botão. Provavelmente. Ah, eu abri uma, né? Um pedacinho da porta. Olha o espírito. Quando eu cheguei aqui, tudo estava coberto de escuridão. O mestre desse lugar me permitiu acender esse lugar. Desde então, mais e mais viajantes visitam esses salões. Vamos dar a volta então e acender o resto, né? Três zumbizinhos. Aí vai ser difícil. Hum, aí vai... Pera aí. Bufa nóis! Bufa nóis! Vamos lá. Vamos ao Mecha. Pra dar debuff nos zumbizinhos. Beleza, tira a armadura de geral. Dano em área. Eita, me deu uma mordida. Me deu veneno. Desgraçado. Ok. Eles vão tomar fogo, mano. Dano no do meio. Morreu. Não. Ah. Ok. Vai paralisar eles. Beleza. Os esporos paralis... Eu não queria usar os esporos agora. Eu queria usar depois. Mas o jogo selecionou sozinho ali a parada. Não foi nem eu. Deixa eu bater aqui. Morreu. Armor Break. Estende a duração. Morreu. Beleza. Uai Ah, tá, tem uma passagem Nossa, eu não tinha visto, cara Quase que eu fui embora E não apertei o botão que tem que apertar ali Aperta Pronto, abriu Será que vai ter boss? Chefão? Boss? Provável que vai ter boss Chefão Olha, não, não teve Ih, mano E... Ah Dois zumbizinhos e um fantasma Ok Sangramentinho Sangramentinho Vamos ter que focar individualmente aqui Não dá pra focar Dano em área, não Vamos lá, bolsonarinho Cadê você? Poison shot nele Tá slow nele Roubei Roubei Cura Beleza Acho que dá pra... Eu não queria usar um dano em área aqui, cara Bater normal Não morreu ainda Vamos usar pandemic nele Ele vai morrer e vai passar veneno pra geral Pronto Nossa senhora Mataram 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 o bolsonarinho, cara Morreu Cura Maravilha Rufa geral Agora a gente tem uma chance melhor Maravilha Maravilha Ah Maravilha 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 Cura todo mundo Cara Que fantasia é chato, hein Explosion Trap Tirar esse Overdrive Pra não dar problema Dá um dano bom aqui Mata, mata, mata Pronto, acabou Agora a gente tem que atacar O bichinho aqui, né Pronto Criamos uma fraqueza nele agora Vamos trocar aqui X Slash Physical Resist Desgraçado Leni Toma fogo Desgraçado Óleo Nossa, vai dar um Overdrive Bonito ali Se eu não Se eu não usar A habilidade de roubar Vai dar merda Foguito Morreu Combate Difícil, hein, galera Combatinho difícil, mano Quebra pedra Nossa, gente Deu uma cabeçada na pedra Paralyze Hit Olha Uma pedra que dá paralisia nos inimigos Se eu fosse você Se eu fosse você Eu viraria as costas Imediatamente Graças ao mestre Que me permite ficar aqui E pesquisar a chama Mas ele não é muito bom Eu agradeço ao mestre Que me deixa ficar aqui E pesquisar sobre a chama Mas ele não é muito legal Com os outros visitantes E, mano Vai ter briga, galera Chefão Olha quantas estátuas Oh, shit Meu irmão Que é isso, cara Um capeta Devorador de sonhos Veneno Armor Break Tomara que ele não seja devastador De poderoso Nossa senhora E dá um dano bom, hein Vamos fazer o seguinte aqui Você é forte? Beleza Você é forte Mas nós temos O grande Victor Aqui E a sua banda De um homem só O bardo Beleza Regém de vida Vai ajudar Bate nele Com fogo Oil Breaker Oil Lash Vamos usar isso aqui Para a gente recuperar PP quando precisar Nossa Que dano, hein Bufa geral Toma Quatrocento Mano Que isso, cara? Flame Orb Spirit Orb Tem que matar Esses bichinhos Aqui atrás Agora Nossa Ele explodiu Peraí A orb Meu irmão PP riu Ah, ela cura a gente Olha só Ok Uma orb explode A outra cura nós Interessante Ahn O Bolsonaro Vai ter que Reaplicar o veneno nele Vai acabar Daqui a pouco Vou ter que Reaplicar As paradas De novo Nele Cura É engraçado O guerreiro Ter cura, né? Não que Guerreiros Em RPGs Não tenham Cura Mas A gente não tem Nenhum personagem Que é um clérigo A gente ganhou A classe clérigo Mas personagem clérigo Não tem De verdade Vamos dar um Power Shot nele Depois a gente Renova o veneno Tira a agilidade dele Nossa Deu um tapão Ele gosta de dar tapão, né? Ele gosta de bater Pronto Dá sangramento No desgraçado Mind break Defense break De novo Quebra Vai lá Bolsonarinho Veneno Eu vou bater normal Wide swing Vai Toma De novo Os orbs Estão aqui Ele se cobriu Em sombras Desgraçado Ah lá Roubei uma armadura Dele Interessante Bate no Para Para Paralisar Aqui Vamos matar O de espírito Para ele Curar a gente O que será Que vai acontecer Com ele Se a gente Bater nele Agora Ele está Coberto em sombras Será que ele Dá dano Na gente Está paralisado Se ferrou Vamos passar Veneno dele Para o bicho Vamos curar Todo mundo Agora Vamos usar De novo Especial Aqui De regen Cara Deu para Usar Ultra Moves Duas Vezes Na batalha Tirar Agilidade Dele Eu acho Que não Precisa Matar O bichinho De fogo Ele fica Paralisado Eterno Ah Droga Explodiu Ai Merda Não precisava Não precisava Matar ele Bastava deixar ele Paralisado Para sempre Tirar o regen De HP Dele Para ele Não ficar De palhaçada Com a gente Agility Brink Não Helping hand Pufar Todo mundo Caramba Essa está sendo Uma batalha Ok Não está Tão ruim Não Bufa Todo mundo Com Opensivo Na real Não Bp Sangramento Agility Break Defense Break Dá porrada Nele Vou trocar Você Vamos colocar O nosso Caçador Aqui Metal Storm Interrompeu De novo Voltamos Para o começo Ah tá Ele se cobre Em trevas Para ganhar HP Regente Beleza A orb azul Tem que morrer Para não dar Problema Para a gente Vou usar o Yoko Giri Para ver se Triga Pétala É alguma coisa Beleza Uma orb Já foi Toma Eu preciso arrancar Esse Eu preciso arrancar Essa cura dele Mano Com outro personagem Puxa vida Vai chegar Nossa Senhora Cara Chegou no Overdrive Cara Vamos diminuir Esse Overdrive Senão a gente Tá ferrado Vamos passar Óleo Nele Isso foi Estranho Né Vamos passar Óleo Nele Meu Deus Do céu Fogo Toma 400 Morreu Morreu Caramba Mano Óleo Mas fogo É um combo Supremo Galera Usem Em suas Gameplays Cacete Devotamos Bicho Grimório Shard Level Up Novas Skills Vamos lá Glen Você Precisa De Acho que Vida Não Pronto A gente A gente Ganhou muito Ponto A nossa Maga Precisa De TP Flying Killer Wind Resistance Flying Killer Magic Attack Vamos pegar HP Eu não quero Morrer com Esse personagem Não Defesa Para o nosso Espadachim É bom Mas vamos pegar Crítico Por que Peguei Crítico Crítico É bom Para a gente Usar A habilidade Em área De dano E ela Dá um Critão No bicho Agilidade Aqui Vamos pegar Dano Para a nossa Siena O Bolsonarinho Eu não sei se a gente Pega Mind Vamos pegar Agi Up Para ele Vai Pronto A agilidade dele Aumenta O nosso Mago O nosso Mago Precisa De Magic Né O nosso O nosso Bardo Aqui Não tem por que Pegar outra Coisa O que é Set skills Tem como Upar elas All Shit Galera Galera É o Seguinte Eu Não tinha Upado As habilidades Até agora Que idiota Eu sou Galera Que idiota Eu sou Galera Peço desculpas Tanto ponto Que dá Para upar Tudo Olha Crítico Ah Ficou faltando Um ponto Para crítico Bolsonarinho Upa Veneno Upa Isso aqui Upa Pandemic Armadilha Não vou Upar Não Beast Killer Agi Up Não sei se é Bom Upa Isso aqui Upa Isso aqui Pronto Você Vem aqui Poetic March É muito Bom As skills De cura Aqui de baixo São boas As de dano Eu não sei se eu upo Não Vamos pegar Mind Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Uma de dano Vai É de vento Pronto Vamos pegar Counter Cure Também Pronto Upa As skills Dos personagens Galera Acho que é mais ou menos Nessa hora Que elas tem que estar upadas Eu demorei a upar Mas Antes disso Elas seriam Overkill Nos inimigos Acho que agora A gente consegue matar Aquele yak Se a gente voltasse Lá atrás Vamos ver se eu consigo Upar as armas Aqui Espada roupeira Consigo Pronto Upa Espada roupeira Não consigo Upar as outras Coisas Deixa eu ver As armaduras Consigo Upar a armadura Da menina Aqui De novo Não dá Olha Ashenbone Consigo Upar A do moleque Aqui Ravencloak Não precisa Não tem como Precisa de Team ore Beleza Eu não vou nem Colocar pedra Nas armas Agora Tá muito Cedo ainda Porque eu posso Pegar uma arma Melhor Aqui embaixo E quando você Coloca a pedra Numa arma Ela perde A pureza Aí se você Arrancar a pedra A arma Fica A pedra Fica grande Olha lá Já é noite Estamos quase Fora daqui Glen O que O que tem de errado Nada Tô bem Foi um longo dia Talvez Devessemos Descansar Glen está Correta É noite Cortar É ainda Mais perigoso A noite Desde que Não tem Nenhum mal Aqui perto Devemos Descansar Aqui Eu vou Na frente Ver se eu consigo Pegar alguma madeira Na frente Da caverna Caramba Eles vão acampar Então aconteceu Que a gente Chegou no palácio Juntos Então foi graças Ao destino Que fomos capazes De derrotar Essa fera Com nossas forças Combinadas Eles devem Estar falando De lá Do monstro Do palácio Uma Uma espada Um braço Espada a menos E essa Criatura de olhos Vermelhos Teria nos comido Uma pessoa A menos Com uma espada E essa criatura Teria nos comido E o destino E o destino Não parou De mexer Por aí Agora que vocês Estão me ajudando A voltar pra Tormund Eu estou em dívida Com vocês Você sabe Mostrar gratidão Eu sei E você Não vai se arrepender Confie em mim O que você fazia Em Fernsport Eu quero dizer Você raramente Vê uma princesa Que trabalha Como guarda Da cidade Eu tive Minhas razões Para deixar Meu castelo Eu fui Uma prisioneira Dentro das paredes Do castelo Por muito tempo Era a hora De ver mais Do mundo E o reino Poderia Continuar Sem uma princesa Eu não sabia Nada de Valandes Nem do seu povo Do jeito Que Eu voltar Pra lá Eu não poderia Ter feito Minha pequena justiça Ficou confuso Esse trecho Uma atitude Bem liberal Preciso dizer Meu irmão Não é diferente O bem estar Do povo É prioridade Dele No fim Eu estar Em Fernsport Permitiu que Carregássemos A verdade Para o meu irmão Então Eu Acredito Que eu fiz A escolha Correta Ah Ela deve ter Fugido de casa Pra viver A vida dela E conhecer Mais do mundo Sei lá Pra que caso Um dia Ela voltasse Ela possa ser Melhor Uma rainha Eu me imagino Se ele Estaria disposto A perceber A verdade Que você Leva consigo Essa é a última Das madeiras Deve ser suficiente Pra noite A madeira De aranha É a melhor Para Fogueiras As chamas São poderosas E duram a noite inteira Você parece Conhecer uma coisa Ou outra Sobre fogueiras Você não é o filho De um lorde É estranho Pra um garoto Tão jovem Como você Saber tudo isso Os filhos Da casa Rimer Precisam treinar Por um ano Nas florestas Como patrulheiros Por que isso? Tradição Isso de novo É É bem atípico Pra um garoto Da sua Idade Com seu Background É dito Que meus ancestrais Já 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 Foram expulsos Desse castelo Pelos inimigos Eles se esconderam Na floresta Por um ano E foram declarados Mortos Secretamente No entanto Ele conseguiu Conseguir pessoas Que Foram capazes De recuperar O castelo Rimer Ele sendo Um ranger É a razão Pelo qual Nossa Linha Nossa Linhagem Ainda existe Desde então Os descendentes Dele treinam Como patrulheiros Ah Então Enquanto Que tal Enquanto Vocês dois Killian E Glenn Vocês mencionaram Que eram mercenários Nós já fomos Mercenários Do bando Do Iron Bull Oh Esse nome é familiar Vocês são famosos Sim De vez em quando Nosso nome Sozinho É o suficiente Para fazer Inimigos Largarem as armas Você fala Do passado Estávamos envolvidos Na batalha De Winshire Taren Capturou a cidade E tivemos Que reconquistá-la Para Gravos E assim Como você ouviu Não acabou Muito bem A explosão Que devorou tudo Nossa boa reputação Foi levada Pela lama E perdemos Contratos Foi por isso Que o capitão Pegou a missão Em primeiro lugar Nós tínhamos Que avançar Pela linha de frente Como a vanguarda E cortar Os suprimentos De Ether Para os canhões Era uma missão Suicida Mas Nos prometeram Muito dinheiro E foi tolice Nossa Mas naquela época Pensamos que Éramos os maiores E ainda assim Imbatíveis Pensávamos que Éramos imortais E aí O pior Aconteceu E sem William Shire Vencer Não teve Pagamento William foi O braço direito Do capitão E era um piloto De Sky Harbor Nós Nós agora Nós agora Éramos os únicos Sobreviventes Da batalha Depois de tudo Retornamos Para a cidade Livres Foi o fim Do bando Do Iron Bull Você sabe Exatamente Você sabe Exatamente O que eu vejo Enquanto estivermos Vivos O bando Do Iron Bull Existe Mas é só Você e eu Agora A mão direita De um homem morto E um piloto Sem mais Sky Amor Enquanto eu respirar Eu não vou Desistir Dessa tropa E o que E o que faziam No palácio Ih Eles não podem Contar mano Acho que essa é uma História para Outra fogueira Eles não podem Contar o que Eles estavam Fazendo no palácio Porque eles Explodiram tudo Lá na pedra Ele está certo Devemos descansar Amanhã vai ser Um longo dia Durma bem Ae Vamos sair da caverna Né Estamos quase saindo Cortara Nossa Que lugar horrível Montanhas de cortara Que lugar horrível Tem até dinossauro Aqui Bom galera Eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui Beleza Próximo vídeo A gente explora Cortara Todinha Vai ser um vídeo Grande Eu vou trazer Uns vídeos Grandes Nesse jogo Se preparem Cabeça de bagre Se preparem Que vai ter vídeo Grande Galera Obrigado por terem Assistido E falou Tentos Tentos applied A Time Será abilir